O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Mas antes de tudo, vamos esclarecer algumas dúvidas. O que é a matemática industrial? A matemática industrial, ela consiste de você desenvolver ferramentas da matemática aplicada e computacional para usar em solução de problemas do dia a dia. Ou para você, por exemplo, otimizar um processo dentro de uma empresa. Um processo de controle, aperfeiçoar como aplicação, análise de riscos para seguro, para empréstimo bancário. Ou também para aperfeiçoar um sistema de produção de um equipamento dentro de uma indústria. E qual a diferença entre matemática e matemática industrial? O diferencial da matemática industrial é justamente o foco em aplicações. Aplicação na indústria, aplicação em empresas, onde o aluno vai estar modelando matematicamente esses problemas práticos. E uma vez que você tem a formulação matemática do problema, o aluno pode aplicar todas as técnicas que ele aprende para resolver esse problema e depois traduzir essa resposta matemática em uma resposta para o problema prático da empresa ou da indústria. Três semestres de disciplinas básicas de uma área de matemática de ciências exatas, que consiste nos cálculos, nas álgebras, geometrias, estatística, física e computação. Aí, depois, nos próximos semestres, os últimos dois anos, vem as disciplinas da área profissionalizante. Análise numérica, otimização, processamento de dados, aulas de laboratório. Tem dois estágios supervisionados. Então, vai fazer dois estágios na empresa. E mais um trabalho de conclusão de curso através de uma monografia com defesa pública. O curso possui vários projetos que podem ser desenvolvidos com professores do próprio departamento, mas podem ser desenvolvidos com instituições fora. Nós temos alguns alunos do curso que são estagiários em vários outros projetos, como no Lactec. Nós temos alunos que estagiam no CIMEPAR e também já atuam no CIMEPAR. Temos alunos que estagiam em outras empresas que não conheciam o curso, que depois que contrataram estagiários da matemática industrial, agora privilegiam os estagiários da matemática industrial por sua capacidade de atuar em diferentes áreas capazes de enfrentar problemas com naturalidade. Agora chegou a hora dos estudantes terem voz ativa e contar para a gente por que eles escolheram cursar matemática industrial. Eu vi que é muito abrangente a área. Você pode trabalhar com química, você pode trabalhar na física, na própria matemática, na administração, logística, etc. E o que me interessou foi isso. Eu não sabia exatamente o que fazer. E o curso ia me dar uma base para seguir, aprofundar em alguma coisa durante o TCC, numa pós-graduação. Tem bastante mercado de trabalho para a gente, tem bastante mesmo. Então eu sei que se eu quiser seguir essa área, eu vou ter como seguir. Eu vou me dar bem lá também. Eu estou adorando, até pelo curso, ele tem uma base muito boa na parte de programação, na parte da matemática, da física. Então no mestrado eu não estou tendo até tanta dificuldade, que eu vejo que alguns outros cursos têm carência em alguma disciplina ou não. A gente tem uma formação muito completa, então no mestrado a gente pode aprofundar bem. E eu estou adorando, assim. Cada dia eu gosto mais. E como está o mercado de trabalho para o matemático industrial? Basicamente todos os alunos formados aqui, eles já fazem o estágio durante a graduação e todos eles estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, seja na área de finanças, em bancos, fazendo análise de risco, seja em indústrias, fazendo aperfeiçoamento de processos industriais. A matemática industrial é uma inovação de matemática. Por motivos vários. Primeiro, o Brasil precisa ter a própria tecnologia, precisa de inovação de tecnologia. Então, uma área tem que envolver matemáticos. Se você quer fazer inovação tecnológica, precisa de matemática. Precisa de moderno matemática. A modernidade é matemática. E também, fora do país, em especial, os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Europa, Índia, China, nessa área desenvolveram bastante. Quase todas as áreas têm matemática envolvidas. Primeiro, ele tem que ter ambição, tá? Tem que ser superior do outro, tem que ter ambição profissional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que correr atrás, tá? Porque eu acho a universidade te dou capacidade de atualizar conhecimento sozinho. E essa é a função da universidade? Não é da profissão. Porque profissão, você não é empresa, não vai criar profissão. Mas você tem capacidade de você produzir, criar a própria profissão pra você. Essa é uma importância, tá? Se o aluno faz ruim, correr atrás e melhorar a base. Isso não é um problema nenhum. Ninguém nascer sabe tudo. Todo mundo está aprendendo. Se você tem vontade de aprender, não há problema nenhum. Por isso, o aluno tem que ter vontade de estudar, vontade de tirar dúvidas, ter coragem de discutir com o aluno. Aproveita todos os mídias, como a internet, como a biblioteca, como a aula, como o contato com a indústria, para você aumentar seu conhecimento, treinar seus raciocínios. O raciocínio é mais importante que todos. Se você quiser rever estes e outros programas, entre no nosso site tv.ufpr.br ou siga a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de toda a programação. Eu te espero semana que vem com mais um Vocação. Até lá!